Servidores do ex-território e parlamentares trabalham para acelerar a tramitação da PEC 47 na Câmara Federal. Vamos ver. A transposição dos servidores do antigo território de Rondônia para os quadros de pagamento da União ainda é um assunto parado na Câmara Federal. Segundo a advogada Jéssica Migardo, uma reunião com deputados federais de Rondônia foi realizada a fim de dar celeridade ao processo. Traçamos essa estratégia de chamar os deputados federais de cada estado dentro dos seus estados, as suas respectivas cidades, para que esses deputados sejam então induzidos, para que eles possam se esforçar mais lá na Câmara, pedindo, falando na tribuna, enviando requerimentos, conversando com o presidente da Câmara dos Deputados, para que tão logo essa PEC seja criada a comissão especial, que é o primeiro passo que precisa tomar neste momento para que ela possa iniciar o trâmite na Câmara dos Deputados. O ex-servidor Frank Gomes fala sobre a espera de anos por parte dos servidores transpostos. Já está morrendo muita gente, mas muita mesmo. Eu tenho uma amiga minha aqui, que eu chamei ela para vir na reunião com o Fernando Márcio, ela falou que eu não posso ir, tem três anos que eu estou cuidando do meu esposo, meu esposo está em cima de uma cama, ele teve, a Terezinha, ele teve um ataque cardíaco e não se move. E não é só ela, tem o Anerli que saiu, que quebrou o fêmur, 77 anos, e está aí parado. Então, esses pessoal estão morrendo, sofrendo em cima de cama, sobretudo, e ninguém se mexe. A PEC 47 se originou no Senado em 2018, mas só foi aprovada em setembro de 2023. Agora, ele se encontra na Câmara Federal para análise dos parlamentares, que até o momento não iniciaram a tramitação do processo. A primeira é a comissão especial. Precisa-se nomear um relator, que deve ser um dos deputados federais dos respectivos estados, nomeia-se o relator, então cria-se a comissão especial. Ele será o responsável por elaborar um relatório acerca desta proposta de emenda, verificar acerca de outras emendas e fim do texto, e assim apresentar o seu relatório para ser encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, que é a CCJ. Além do posicionamento dos deputados federais, o ex-sevidor pede um suporte dos parlamentares estaduais e também municipais. Eu queria que todas as prefeituras fizessem isso. É por isso que eu, em nome de Jesus, vou descer e nós vamos partir para cima. Espero que eles nos ajudem, né? E que esses deputados aqui também nos ajudem, o prefeito Hildo nos ajude, para nós voltarmos a sorrir. Olha, vocês prestaram bem atenção no que disseram aí a doutora Jéssica Migardo, o Frank Gomes, que é um dos líderes do movimento a favor da transposição. E cada vez que eu ouço essa gente se manifestar, se pronunciar, desabafar, olha, dá vontade até de chorar, sabe? Porque isso é uma desumanidade o que estão fazendo com essa gente, esses servidores, essa brava gente que ajudou a formar esse Estado, a fazer com que o então território pudesse se transformar num Estado pujante como o nosso, um Estado pujante como o Amapá, como o Roraima. Gente que deu a sua vida e que, graças ao que está escrito, inserido na Constituição, eles têm um direito líquido e certo, e que não é reconhecido pelas autoridades. Entra presidente, sai presidente, e essa lenga-lenga, esse puxa e encolhe, que a gente não sabe quando vai acabar. Se é um desrespeito, antes de tudo, à Constituição do Brasil, porque não há nada mais sagrado do que isso. E o desrespeito é essa gente, que muitos deles já foram embora, já estão morando lá no céu, e não viram o seu direito sendo respeitado, sendo transformado em algo efetivamente palpável. Primeiro, para se votar lá no Senado, foi uma novela. Ainda bem que tivemos o relator nomeado, o senador Marcos Rogério, que resolveu a questão depois de muita luta e de muita dificuldade. Aí vai para a Câmara dos Deputados e simplesmente parece que não existe mais essa PEC. E vou dizer uma coisa para vocês. O governo não tem interesse que isso seja aprovado, pelo menos nos próximos anos. Todo mundo sempre quer empurrar o pepino para o presidente que vem. O governo federal tem que assumir esse papel que eles têm, essa responsabilidade que eles têm com os servidores que têm direito à transposição. E a gente não vê nada. Eles nomeiam gente para chefiar as comissões, que estudam caso a caso, já nomeiam para não decidir nada, para não andar. Na verdade, para não dizer que não anda, vai no conta-gotas. Transpõe três hoje, transpõe mais quatro semana que vem, mais dois no mês que vem e por aí vai. Achando que a gente é pateta. A gente é idiota. Nós estamos observando tudo isso. E o pior é que essa gente que tem o direito a essa transposição, tem que ficar suplicando, pedindo pelo amor de Deus, por alguma coisa que eles têm direito. Eu vejo na bancada de Rondônia, que eu conheço, pelo menos, não sei lá do Amapá, não sei de Roraima, mas a informação que eu tenho, de uma das líderes, a senhora Roseli, que lá tem muita gente trabalhando a favor da transposição. E aqui, os nossos, pelo menos, os nossos oito deputados e três senadores estão comprometidos com isso. Agora, a bancada aqui do Norte, em Infimar, é pequena demais para ser ouvida entre aqueles mais de 500 deputados que existem lá na Câmara. e o presidente da Câmara só vai fazer a coisa andar se o governo federal der o ok. Infelizmente, acho que tem a bancada de Rondônia e a bancada do Norte, tem que chutar o pau da barraca e fazer esse negócio acontecer. Não se brinca. Não se brinca com o direito dos cidadãos. Nós vivemos de uma democracia. É, vivemos de uma democracia. Vivemos de uma democracia. E democracia exige, exige que se cumpra o que está no texto constitucional. E aí Onde está no campo?